Tudo que vocês fizerem tem um tempo de maturação. É mais ou menos assim. Você pega lá o cara que tem uma fazenda. E aí ele vai plantar algum tipo de coisa. Digamos que ele vai plantar melancia. A semente da melancia é desse tamaninho. A melancia, depois que está pronta, vira um negócio desse tamanho aqui. Entre uma coisa e outra, passam-se alguns meses. Então, quando o cara vai, coloca aquela semente de melancia lá no campo, ele já sabe de antemão que não adianta ele ficar desesperado e ter a expectativa de que no dia seguinte vai ter uma melancia lá. Ele vai ter que esperar alguns meses até ela ficar pronta. Durante esses meses, ele vai ter que cuidar daquela terra. Ele vai ter que regar. Ele vai ter uma série de questões que ele precisa fazer para poder aquela melancia aparecer lá no final. Uma das coisas que mais impedem as pessoas de alcançar alguma coisa, especialmente em termos de empreendimento que ela faça ou uma nova iniciativa, um novo caminho na vida, é apenas que elas não dão aquele projeto o tempo que ele precisa. Elas não dão, por exemplo, para melancia o tempo que ela precisa para poder chegar no nível lá de maturação. Então, ela vai lá, planta a melancia, passou dois dias, não viu a melancia lá na terra, o que ela faz? Ela descarta aquele projeto. Ah, esse projeto não dá certo, não. Vou fazer outra coisa. Cara, se tem uma coisa que é clássica, que mais ferra as pessoas, é exclusivamente isso daí. Elas não dão o tempo que elas precisam para o projeto delas. Aquelas coisas que elas tentam, elas não dão o tempo necessário. Então, quando você entrar num projeto novo, por exemplo, pode ser o projeto de, ah, você quer virar freelancer e trabalhar no online? Pô, você quer ser redator e quer agora vender o seu trabalho de redator online? Não tenta isso durante um dia, uma semana ou duas semanas. Cara, você tem que tentar isso durante alguns meses, no mínimo. Qualquer coisa nova que você for fazer, minimamente significativa na sua vida, tipicamente vai precisar de alguns meses de maturação. E é difícil isso hoje em dia, especialmente porque a gente é muito imediatista. A gente quer tudo da noite para o dia. E isso dificulta demais. Quando eu comecei lá a minha empresa, que no fundo o que eu queria era fazer produtos, caraca, eu tive que esperar cinco anos para poder finalmente fazer produto. Eu não estou aqui dizendo que vocês vão precisar esperar cinco anos, mas talvez, para a grande parte daquilo que vocês, de repente, decidam fazer, ainda que não seja cinco anos, mas, por exemplo, de repente vai ser cinco meses, de repente vai ser um ano, mas não entrem achando que o negócio acontece da noite para o dia. e não desistam porque o negócio não deu o resultado e não deixou vocês milionários depois de uma semana.